Cinema, cultura, arte, teatro, gastronomia, na Moca tem tudo isso. E é claro que quem não podia deixar de estar lá, traja rigor, porque na Moca tem muitos artistas. Na Moca tem artista todos os dias. E eles não vão lá não como artistas, gente, eles moram lá, eles convivem com a gente. Eles passeiam na mesma rua, nos mesmos lugares, eles estão sempre lá. Você pode encontrar os artistas no meio da rua, andando de chinelo, fazendo compra, no mercado. A Moca é um bairro de artista, literalmente falando. Não tenho um enterro, meu casal. E a polícia é muito a tu eusá. Mas eu encontro de mim Mas eu te mostro de mim A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL